O Cruzeiro segue se movimentando para conseguir melhores condições de contrato para o clube. Dessa vez, a equipe Celeste renovou o vínculo de um meio-campista das categorias de base, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e que agora tem uma multa milionária que pode render uma bolada para os cofres do Cruzeiro. Se você gosta de nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você seja avisado assim que sair um vídeo novo. O Cruzeiro renovou o contrato com uma promessa das categorias de base Celeste. Trata-se do meia Guilherme Meira, de 18 anos. O jogador teve seu nome registrado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. O jogador foi um dos destaques do elenco da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O jovem de 18 anos agora tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. O acordo também permite possibilidade de extensão de seu contrato por mais dois anos. Atualmente, a multa recisória para o mercado externo ultrapassa a casa dos 300 milhões de reais. Guilherme Meira, como é conhecido jogador, foi titular do time sub-17 do Cruzeiro no ano passado. Após se destacar, ele foi para o time sub-20. O jogador não desperdiçou a oportunidade. E na Copa São Paulo deste ano, foi titular absoluto do time de Fernando Seabra, em seis partidas, o Meia marcou um gol e deu três assistências. Guilherme Meira também participou de diversas atividades com a equipe principal comandada por Paulo Pesolano. A equipe de juniores, porém, iniciou nesta quarta-feira a preparação para o Brasileirão sub-20. O plano do Cruzeiro é dar chances a alguns garotos da base durante a temporada, integrando base e profissional, assim como aconteceu no ano passado. No início do ano, o Meia Japa e o atacante Denilson já foram até relacionados por Paulo Pesolano, mas ainda não jogaram. E você, torcedor, acha que Guimeira, uma das joias da base celeste, já merece espaço na equipe principal de Pesolano? Deixe nos comentários a sua opinião. Abraços para vocês e tamo junto!